Música Sou padre Aguinaldo Júnior, jesuíta, baiano, atualmente estou como diretor nacional do serviço jesuíta, migrantes e refugiados aqui no Brasil e membro da comunidade São Francisco Xavier, do Centro Cultural de Brasília, onde tem aí a comunidade de jesuítas no DF. Os jesuítas, em sua missão no mundo, se configuram em diversas áreas e ministérios espalhados na sua diversidade. Temos, por exemplo, a área da dimensão intelectual, temos a dimensão da formação, temos a dimensão da educação, que é um carisma pelo qual jesuíta ficaram muito conhecidos no mundo afora e até hoje também. E temos também a área do apostolado social, que é isso. É exatamente o compromisso da companhia e de todos os jesuítas e leigos e leigas que colaboram também com a missão da companhia, junto a um processo de transformação do nosso mundo. Um mundo onde seja capaz, de onde cada um realmente poder viver com dignidade a sua vida, juntamente com suas famílias. Então, nesse campo do apostolado social, temos aí os centros sociais, as obras sociais, que algumas são de reflexão, outras de investigação, outras de atenção direta às pessoas mais vulneráveis. Então, trata-se de um compromisso que a companhia assume desde a sua origem, praticamente, com o Santinácio, atendendo os pobres em Roma, os primeiros companheiros também atendendo aqueles mais vulneráveis, que se encontravam às portas dos conventos da época, procurando uma escuta, um auxílio, uma ajuda dos mosteiros. Então, a companhia nasce para responder também a essa realidade de atendimento aos mais pobres, descartados do nosso mundo. Um fenômeno que aparece de forma bastante forte na dimensão da apostolada social hoje na companhia no mundo, e aqui também hoje na América Latina, Caribe e de modo especial no Brasil, é o fenômeno das migrações forçadas. Longe de desaparecer esse fenômeno, ou diminuir a sua incidência na vida de tantas pessoas, hoje cresce e multiplica o número de pessoas que são forçadas a deixarem seus países de origem, com suas famílias, com sua história e memória, a irem em busca de um país seguro, onde elas possam viver e recomeçar a sua vida novamente. A companhia celebrou em 2020 os 40 anos do Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, uma missão que cada vez mais se consolide na companhia de Jesus, porque reconhecemos nos migrantes e refugiados o rosto bem concreto de quem são hoje os mais pobres, os vulnerados em sua dignidade, os que o mundo descarta, porque realmente não contam na visão de mundo deles. Então, a companhia não pode deixar para trás esses nossos irmãos e irmãs. Então, ela reafirma hoje também o seu compromisso de seguir acompanhando essas pessoas. Baixo o lema de acompanhar, servir e defender essas pessoas. Esse é o nosso compromisso nesta área. Uma missão que não realizamos sozinhos, contamos com a colaboração de muitos leigos e leigas que trabalham nos nossos escritórios, levamos juntos esta missão, mas também há tantas outras organizações de igreja também que estão atuando nesta área no mundo e aqui no Brasil. E também, juntamente, com os governos locais, com o sistema ONU. Então, é uma resposta também global. Como estamos dentro de um desafio global, a resposta também tem que ser de forma articulada, global, para vencermos esse desafio. Poderíamos nos perguntar aí, qual o futuro do apostolado social? O que se espera da companhia no mundo em transformação, e agora também impactado pela pandemia, como estamos atravessando? Poderíamos dizer que é para nós uma espécie de bússola que deve nortear, deve guiar a nossa missão ainda no Brasil também, como no mundo, o que chamamos de preferências apostólicas universais da companhia. De modo especial, como estamos falando do apostolado social, dos centros e obras sociais, a segunda preferência de acompanhar os pobres, caminhar junto com eles, os descartados deste mundo, os que são vulnerados em sua dignidade. E reconhecemos que no Brasil, a província tem acompanhado nos centros sociais, nas obras e presenças, todos esses recortes. A migração costuma dizer que está dentro, as crianças, os idosos, aí estão os enfermos, aí está a necessidade de formação, de acompanhamento. Então, assim, de certo modo, engloba o que chamamos de apostolado social na sua diversidade de rostos, de histórias e de vulnerabilidades. Então, a companhia reafirma e segue comprometida no acompanhamento dessas pessoas e buscando realmente transformar suas vidas, impactar a sua realidade para um futuro realmente melhor. Isso é o que esperamos, de não deixar ninguém para trás, de caminharmos juntos, avançarmos juntos a um futuro melhor. Importante destacar que o compromisso social da companhia, seja no Brasil, seja no mundo, não significa a tarefa de alguns. Então, todas as obras da companhia, seja elas universidade, os colégios, o trabalho com a juventude, a formação, a espiritualidade, a dimensão do compromisso social e transformador, ele é um elemento que perpassa todas essas obras, presenças e realidade. Então, não pode ser compromisso de alguns, é compromisso de todos. O serviço de jesuítas migrantes e refugiados no Brasil, por isso estamos marcando presença em cinco escritórios, cinco estados, de forma assim também a cobrir minimamente o nosso país, tão grande, tão diverso, mas estar onde precisamos estar, porque aí é uma realidade que nos desafia. Então, seja aqui na fronteira, com a Venezuela, no estado de Roraima, seja em Manaus, na grande Pan-Amazônia, também onde é o celeiro de países que fazem fronteira, e onde encontramos também as entradas mais significativas de imigrantes e refugiados no nosso país, mas também no estado de Minas, onde contamos com os haitianos de maneira muito mais forte, e também em Brasília e Porto Alegre. Então, essa é uma dimensão que deve perpassar as nossas obras, nossa presença também no Brasil, e deve comprometer a todos nessa transformação. Padre Rupi gostava de dizer que todos devemos estar a serviço dos pobres, alguns com eles e poucos como eles. Então, em alguma categoria dessas, devemos nos encontrar e também nos inserirmos nesse compromisso com eles.